Me pediram ajuda com a seguinte equação do segundo grau. Menos x ao quadrado, mais 11x, menos 24, igual a zero. Vamos utilizar a fórmula resolutiva? Para tanto, a gente vai começar identificando os coeficientes da equação. Esses coeficientes a gente indica pelas letras A, B e C, normalmente. Vamos lá? A é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Aqui temos menos x ao quadrado, é o mesmo que menos 1x ao quadrado. Então, o A vale menos 1. O B é o coeficiente do termo em x, neste caso ele vale 11. O C é o coeficiente independente de x, neste caso ele vale menos 24. Começamos calculando o valor do discriminante, o delta. A sua fórmula é B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sempre assim. Vamos ver como é que fica o cálculo do delta, neste caso. O B é 11, então ficamos com 11 ao quadrado. Em seguida, menos 4 vezes o valor do A. O A é menos 1, eu coloco entre parênteses. Vezes C, que é menos 24, eu também vou colocar entre parênteses. Vamos lá? 11 ao quadrado é 11 vezes 11, é 121. Aqui está. Agora, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E eu ainda vou multiplicar por menos 24. Vou repetir o 121, pois a prioridade é da multiplicação. E qual que é o resultado dessa multiplicação aí? Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 24 é 96. Então, ficamos com menos 96. 121 menos 96, quanto que é? É exatamente 25. Se você precisar, verifique. Então, já sabemos o valor do delta, podemos usar a fórmula resolutiva. Na fórmula resolutiva, temos o seguinte, o oposto do valor do B. Fazemos a conta uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica. Neste caso, menos B, o oposto do valor do B. Como B vale 11, o seu oposto é menos 11. Faço a conta uma vez com mais, outra vez com menos. Raiz quadrada do delta. O delta é 25? A sua raiz quadrada é 5, pois 5 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 25. No denominador, aparece o dobro do valor do A. O dobro de menos 1 é menos 2. Aqui está. Vamos ter duas soluções diferentes, já que o delta foi maior que zero. Uma delas eu chamo de x1 e a outra de x2. Uma quando eu faço a conta com mais, outra quando eu faço a conta com menos. Vamos ver como é que fica. Fazendo a continha com mais, menos 11, mais 5, dá menos 6. E o denominador é menos 2. Aqui está. Fazendo a continha com menos, menos 11, menos 5, dá menos 16. E o denominador é menos 2. Aqui está. Já podemos escrever o conjunto solução. Veja só o conjunto solução. Aqui nós temos menos 16 dividido por menos 2. Na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 16 dividido por 2 é 8. Então, uma das soluções é o número 8. Aqui, divisão de números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 6 dividido por 2 é 3. Então, a outra solução é o número 3. O conjunto solução é formado por 3 e 8. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha, sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser e puder contribuir com esse projeto, envia um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!